historinha do canal divertindo contudo apresentar o rico humilde ai ai eu estou tão mais tão mais tão feliz porque eu vou passear eu vou comprar uma casa nova vou passear também eu estou me mudando de cruzeiro para outro país eu estou muito feliz mas antes eu vou gravar um vídeo a viagem vai ser tão rápida que nem tem banheiro nesse cruzeiro deixa eu gravar 123 123 gravando ai pessoal tudo bem com vocês hoje estou aqui para gravar um vídeo no cenário diferente que eu estou no cruzeiro eu vou fazer viagem e vou morar numa mansão super chique a mansão mais cara da cidade de avaq life eu estou me mudando de cruzeiro que eu adoro cruzeiro adoro ver o mar então tchau pessoal do informações quando eu chegar lá no na cidade de avaq life pronto ai gente coitado do meu unicórnio deve estar super triste ele nem deve gostar de andar de cruzeiro coitadinho tchau gente olha que quarto bonito eu peguei todas as mudanças da minha casa e fui lá para o pier que é o estacionamento de barcos e aí levou tudo para lá ai eu tô com uma fome e olha quanta comida tem aqui nossa tem bolo tem vinho sem álcool tem drink sem álcool tem muita coisa que tem umas espreguiçadeiras mas eu não estou precisando de descansar olha deixaram um presente para mim gente olha essa parte que chique adorei posso ver o mar tranquilamente não é nada demais deixa eu sentar olha que delícia ai andar pelo meu cruzeiro e ainda mais ele é o que particular ai tudo de bom mesmo ai 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 ia passar por aqui mesmo porque eu estou com preguiça de passar aqui do lado ai ai pessoal vocês vão surpreender quando vê isso Ai, meu Deus, eu me confundi. Não é aqui, é lá em cima. Esse cruzeiro é muito grandinho, mas ele não é do jeito que eu esperava, né? Mas é o que tem. Ah, mas tudo bem. Que importante andar. Tem até banho de lama pra rejuvenescer a pele. Olha essa parte do cruzeiro. Gente, essa daqui é a minha moto, ela é do meu tartaravô, porque ele deixou essa moto aqui, ela é muito chique. E ela é rara. Ai, ai, tô me sentindo. No Titanic. Quando chegamos... Meu Deus, essa casa é do lado do mar. Por isso que eu parei aqui do lado mesmo, porque aqui é o oceano. Então eu vou gravar um vídeo reagindo a minha casa. Para os meus seguidores, que eu tenho mais de 10 milhões no Instagram, no YouTube eu tenho 11 e no Facebook eu tenho 8 milhões. Então vamos começar. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim reagir aqui a casa nova. Ela é bem no oceano, por isso que eu já cheguei no meu navio aqui do ladinho. Eu ainda não olhei a decoração dela, gente. Olha que linda. Então vamos lá entrar na minha casa nova. Meu Deus. O design dela tá muito breguinha, mas depois eu arrumo mesmo. Tem até um lugar de estudos. Adorei. Ai, eu não tô acreditando que tenha aquele espelho. Olha o meu espelho de ouro. Ai, olha que banheiro chique, mas eu não tenho nem um pouco de privacidade nesse banheiro. Ah, mas tudo bem. Depois eu arrumo. Gente, olha que casa chique. É a casa do horizonte. Eu nunca morei numa casa tão grande igual essa. Essa casa tem um gatinho. Olha que casa bonita. Parece que tem piscina lá fora. Olha. Hum, pena que não tem comida ainda. Meu estúdio de gravação, eu amei. Eu quero ir lá, eu quero ir lá. Deixa eu ler aqui os comentários das pessoas. Oi, tudo bem? Você é rico. Ai, você é milionário. Parabéns. Parabéns pelo seu cruzeiro particular. Meu Deus, as pessoas estão me elogiando que eu sou rico. Ah, obrigado. Deixa eu pensar. Eu tô com muita fortuna no banco. Eu tô com 50 trilhões no banco. Eu quero me livrar um pouco disso. Eu não tenho o que fazer com isso. Parece o dinheiro do Brasil inteiro. Tive uma ideia. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo super legal. Eu vou fazer aqui doação de dinheiro. Então eu quero que vocês mandem a conta bancária de vocês pelo direct do Instagram particular. Não mandem nos comentários porque outras pessoas podem ver e podem hackear a sua conta bancária. Me mandem que eu vou mandar 10 mil reais pra cada conta bancária porque eu tô com 50 trilhões de reais depositados no banco e eu não tenho o que fazer com isso. Vai ser 100 pessoas que eu vou mandar isso. Tá bom? Então, da próxima vez também. Se você não for sorteado, não fique triste que eu vou fazer mais sorteios. Porque minha mãe e meu pai trabalham numa empresa super chique. A empresa mais chique da cidade. Então, tchau. Um monte de gente já se interessou. Vou escolher aqui algumas. Duas horas depois. Prontinho. Já depositei. Já escolhi. E agora deixei o pessoal feliz. Ai, quando eu era menor eu nem gostava. Quando eu era criança, assim, dos 9 anos eu nem gostava de fazer nada. Eu sempre quis o dinheiro pra mim. Mas eu aprendi uma lição. Que a gente não vive... A felicidade da gente não é o dinheiro. Na verdade, eu não quero essa casa mais não. Ela é muito grande. Pra que eu preciso de uma casa tão grande dessa? Olha lá. Eu não preciso daquele tamanho de piscina. Eu vou me mudar de casa. Eu nunca quis uma casa tão grande assim como essa. Eu adorei. Mas eu quero mudar essa casa sem três andares. Nossa. Eu não servi pra ser rico muito, assim. Se acho. Mas eu vou mudar de casa. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Esse vídeo é pra falar sobre um rico que ele é humilde. Que ele tem um monte de dinheiro na conta e quer doar pras pessoas. Você tem que fazer isso também pras pessoas que precisam. Mas não pras pessoas que não precisam. E... Eu comprei essa casa na Avakin Life. Que era só pra fazer mais tour pra vocês. Fazer novelinhas como essa. Pra viver de vocês. Já deixe seu like lá e divertindo com tudo. Se você gostou de série de Avakin Life. Pode comentar que eu vou trazer mais tipos de série. Fala no direct lá no meu Instagram. Candy Underline. Catch Underline Love. Vai estar aparecendo aqui na descrição do vídeo. Podem falar no direct ou nos comentários dos vídeos. Pra mim fazer mais tipos de historinha. Não só na Avakin Life. Então, até o próximo vídeo. Tchau.